A Carinhar, Associação das Famílias e Amigos das Crianças com Paralisia Cerebral, recebeu hoje a visita do chefe de Estado. José Maria Neves foi-se inteirar do trabalho desenvolvido por essa organização. Entre os desafios apontados durante a visita, destaca-se a questão da melhoria das condições logísticas e técnicas da Associação. A Associação das Famílias e Amigos de Crianças com Paralisia Cerebral completou no passado dia 15 de abril 16 anos de luta em prol da promoção de melhores condições de vida às crianças com necessidades especiais. Em comemoração à data, a organização abriu as portas para receber visitas de entidades públicas e particulares, tendo iniciada com o Presidente da República. Nesta linha, ao visitar a Carinhar, José Maria Neves constatou a necessidade de existir uma união coletiva no que diz respeito à inclusão dessas crianças. Temos as crianças com paralisia cerebral e temos um trabalho missionário de algumas organizações não governamentais, designadamente a Carinhar, e precisamos de muito mais apoio. Apoio do Estado, mas também apoio da própria sociedade, das empresas e de pessoas de boa vontade. Precisamos de um grande juntamão a nível de Cabo Verde para apoiar organizações desta natureza e o Presidente da República vai exercer a sua influência junto às instituições do Estado, junto a empresas, junto à sociedade, no sentido de apoiarmos mais iniciativas desta natureza. Sendo o primeiro dia da Semana de Portas Abertas, Teresa Mascarenhas congratulou-se com a visita do Presidente da República, apresentando-lhe não só o trabalho desenvolvido pela Associação ao longo dos 16 anos, mas também os seus desafios. A Presidente da Carinhar ressaltou que os encontros realizados nesta semana ditarão o futuro da Associação. Não tenho aquela semana de portas abertas para que entidades, população, visita a Carinhar, não faça apelo para pessoas, bem visita a Carinhar, para coisas que não fazem ao longo dos 16 anos e desafios que não têm. E uma outra coisa também que não creia, mas portas abertas, sabem servir de um momento de não tomar uma decisão, nunca creia para. Se nunca tem mais recursos, nunca sabe-se acarinhar-se nas condições de não continuar essa caminhada. Não nunca cresceram uma associação de fachadas, existe que não fazem nada com meninos, que tem um espaço para não fazer um trabalho digno com os nossos meninos. Um carro que está a recolho de crianças para uma família que tem como de pagar transporte para levar meninos para determinadas atividades. Nós, hoje, quando estamos a fazer uma pequena atividade, não tem que ir às condições para não recolho de cada criança na sua casa e na bairro de frente. É de realizar que, ainda neste mês de abril, segundo a firma Tereza Mascarenhas, a associação pretende organizar uma jornada de reflexão sobre o lema Um olhar sobre as crianças e jovens com paralisia cerebral aqui em Cabo Verde. Que perspectivas futuras! A Semana de Portas Abertas vai de 17 a 24 de 40 mês.